Brasileiro é malandro, muito malandro, mano, pô, depende do sentido, né? Eles são piores. Eu falei, até o presidente parece que tá preso aí. Se for por aí, entendeu? Até eu gostei muito lá das cidades que eu visitei lá no Peru, muito... Isso é uma cidade turística, né? Toda cidade turística é diferente, é outra coisa, né? É administrada pra isso. É assim mesmo. É pra ganhar dinheiro. Gostou de La Paz? Eu fiquei só dois dias lá, não deu pra mim... Eu queria pelo menos a geleira, mas o que eu fiz de concreto lá foi andar meio-dia no telepérico. Mas lá no São Paulo não tem, né? No Rio? Não, em São Paulo não é compatível, né? É, porque a geologia lá é plano. E depois muita gente. Só que eles estão, em alguns anos pra cá, implantaram a tal do monotrilho, que é um metrô... É um metrô... Um metrô é diferente, né? Ele vai em cima num trilho assim... É, tem uma canaleta e ele vai em cima num trilho, um monotrilho. Inclusive, tá chegando lá onde eu moro. É muito bacana também. Porque é, é por causa de muita gente. Muito rápido. É, rapidez... É, eu não ando, nunca andei. Ele vai até, já tá perto de casa, mas como ele vai pra outro sentido, eu não... Eu não viajei nele. Só que é assim. Na hora do... Do vamos ver, na hora que tem... Que você mais precisa, aí eles colocam muito trem, aí dá engarrafamento também. Até no metrô. Vai devagarzinho, devagarzinho. Na hora normal, assim, num... Vamos ver, a hora que você menos precisa, ele faz em 10 minutos. Quando você mais precisa, é uma hora. Uma hora. E, nisso, às vezes, os usuários se revoltam e acabam depredando. Aí para tudo. Para tudo. Aí vai, já não é mais uma hora. Aí são várias horas. Aí vai comer, eu vou comer o quê? Eu tô com... Até aqui de comer. Não, eu depois, antes de tomar o banho, eu não como nada. Tô derretendo aqui. Então vai ter que chegar até Santa Cruz. É, Lício vai parar aí pra comer. É, só pra comer. Não vai dar, não vai dar pra pegar o banho. É, então. Ah, só meu banho é três horas. Por enquanto você vai ter que comer. É, a fome é fome. Ah, é. Eu vou... Vou fazer uma greve de comer. Tô filmando aqui. Mas eu vou descer aí e vou... O aparelhinho é muito pequeno. Você tem bastante memória isso por aqui. Não, você coloca o cartão aí. Essa aí é de 64 giga. Mas vai no... Não tem... Não tem limite. Existe de 128 giga. Esse daí dá pra filmar nove horas. O que é? Na melhor qualidade, né? Nove horas. Quanto dia? É... Tirar foto é mais de 40 mil fotos. Também não é a melhor qualidade. Agora, se diminuir um pouco a qualidade, aí vai... Aumenta muito. Agora, não é bom filmar direto. Você filma um... Porque depois pra enviar pro... Ah, claro. Não dá. Pra as mina. Não é, pra as tita, como é que fala? Aí, der, bora. Ela vai desistir. Vai desistir. Porque a gente lá não tem capacidade de... De receber o mensagem. E depois, você sabe qual aparelho que vai... Aceitar, né? É 64 giga. É 128 giga. Aí, eu coloco dois minutos, três minutos. Que dá mais ou menos... É, de 10... É... Vamos por 100 mega. Eu vou... Aí, depois, lá na frente, eu vou fazer edição. Aí, eu cortar os pedaços. Então, vou deixar... Mais... Menor, né? Que é pra... É... 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 A pessoa não ficar perdendo tempo vendo... O que não... O que não quer ver, né? É assim. Isso aqui, ó... A aposentadoria tá ficando bom demais. É... 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 Eu... Eu nunca saí... Eu nunca saí de casa, praticamente, durante o tempo que eu... Eu tava trabalhando, né? Nas férias... Ou era pra arrumar alguma coisa em casa, ou no carro, ou... Sempre tinha alguma coisa pra fazer. Ou era casamento, tinha que ser padrinho de casamento. Só isso. Tenho muito valente, só isso. Aí, então, agora eu saí assim também... E já tenho mais duas viagens... Programadas. É... Eu vou fazer uma... Pelo menos uma eu vou fazer. É... É... Pela Amazônia. Aí, no... Belém... É... Belém do Pará. Belém do Pará. Eu vou até... Macapá. Eu tô a cruz aqui também. Eu vou até... Macapá, no Amapá, né? Depois, eu vou pra Manaus e até... É... Até a divisa lá com a Colômbia. Se não me engano, é cachoeira de... Não, não é cachoeira, não. É São... São Gabriel da Cachoeira, se não me engano. De barco. Querem de barco. Aí, eu quero... O negócio agora vai ser água. Só o rio do Paraná? Rio Amazonas... Não, o rio do Paraná eu nasci... Na beirada dele, do rio. Tá. Eu nasci... Eu nasci na beira do rio. Lá no Paraná? De São Paulo, mas divisa com o Mato Grosso, né? Lá é... Rio Paraná também. Eu nasci ali... É... No município de Presidente Prudente. Conheço. Conheço o Presidente Prudente. Então... Perto, né? Ainda em São Paulo. É... É... 600 quilômetros de São Paulo. Aí, de Presidente Prudente pra... Pro rio, uns 80 quilômetros. Só que eu nasci lá e fiquei mudando pra lá, pra cá. Uma hora tava mais perto do rio, outra hora um pouco mais longe. Entendeu? Aí, quando eu mudei pra São Paulo, era numa cidadezinha e já era Irapuru. Posso... Posso pegar bicho que mata homem ainda não aqui na Bolívia? Bicho que mata homem aqui? Não, pelo. Não. Que bicho mata homem, só vou cair. Não é São Paulo, gente de nós. Não, nada demais. Só por isso eu vi que lá. Morei quase... Direito. 8 anos. Aham. É que... Não tá feio. A gente pegou... Pegou... Acho que... Pegou... Pegou... O macete. Então, agora eu vou ficar uns dias aí no... Curumbá. É... Campo Grande. Essa região aí do Pantanal. Que eu tenho bastante parentes ali. Então, hoje é o quê? Terça ou quarta-feira? Não sei. Vou ficar uns três dias aqui em Santa Cruz e tal. Depois... Mais um dia pra... Lá no final da semana... Passando essa semana na outra, eu vou ficar ali na região do Pantanal. É... É legal o Pantanal. Antes de ir pro... Antes de ir pro... Antes de ir pro São Paulo. Antes de eu gostar de pescar, eu tinha... Eu tinha umas 30 redes armadas no rio assim direto. Só tirava na época da chuva, né? Nessa época assim... Sobe muito aqui na... Nessa região, né? É... Lá no Nascido também. Então, eu tenho que ficar atento. Se não, a água leva a rede embora. E também depois, às vezes você não acha. Porque a água sobe muito, aí fica... Lá embaixo. Mas agora eu não... Nunca mais eu pesquei. Depois que eu fui pra São Paulo... Aí eu nunca mais pesquei. Aí cheguei a comprar ainda material lá. Uma tralha, né? E tal. Aí depois eu mandava pros meus parentes aqui no interior. Mas eu não pescava. Não pesquei mais. Pantanal tem bastante jacaré. É, jacaré tem. Bastante bicho, né? Agora com essa... Com a atuação melhor do imama... Ah. Agora tem... Aparece bicho até nas capitais, né? É, não é? Pássaro. Mas de vez em quando tem reportagem que tem aparecido onça aí na cidade aí. A dona de casa tá lá limpando a casa e de repente tem uma onça lá embaixo da mesa. É, tem aparecido. Onça em cima das árvores no quintal. Ainda, né? É, porque agora se você... Dizem, né? Não... Sou um... Especialista aí... Entendido na... No assunto. Mas o boato aí é o seguinte. Se você mata alguém... Você vai lá na delegacia, pode ir até... Não. Responder e liberar. Ir pra casa, né? Ficar a responder o crime, esperar o julgamento e depois justificar lá. Não. Não. O cara me ameaçou. Do capital. Não é uma legítima defesa. Agora, se matar o risco... Fica preso. Eu tenho um amigo que vim, desapauro do meu sacado. Chegando pra... Perto de todo lugar. Ele... Ele se queimado. O onça. Ele que encontrou jogando... Na... Aí o cara... O onça... O onça... É... É... Ficar... 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 Tem que dar sorte... E gastar dinheiro pra sair. É... É... É fácil, né? Então, e por essa razão aí os animais estão tendo mais... Estão se reproduzindo mais... Estão indo mais longe. É... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí O que é que quer dizer? 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 O que quer dizer? O que quer dizer? O que é que quer dizer? O que é que quer dizer? O que é que quer dizer? O 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 que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?